Profissional de alto nível é outra conversa, é outra história Deixei um serviço aqui hoje cedo Na verdade a gente está fazendo algum serviço ali Aí chega aqui agora, depois de um dia ali de luta, de batalha de raça Aí chego aqui, está a turma reunida E o serviço praticamente pronto ali, e aí Tony? É, mas nós já decidimos, só não pega para fazer, não pega para alisar não Foi tu, não foi? Eu, quando eu chego no serviço eu devo para você Eu só quero te dizer, na fazenda quando eu tiver um negro jumento eu devo para você, ela é desmantelada Quem está dizendo é eu Só lorota Lorota é uma boba do rato, é porque quando eu chego eu vou até para arrumar mesmo Eu vou agora alimentar meus peixes ali Eu quero aquela amarelinha lá, aquela coloridazinha lá Vai Eu vou pegar ela amanhã, amanhã é sábado Oxi Kiko Que domingo, que é uma piobete patrocinou a minha pingazinha Tudo bem? Agora vai Vamos 맛 Vamos lá Vamos vamos lá 富ta